E aí galera, tamo aqui com mais um vídeo, dessa vez eu tô aqui com o... Zero Badass! A gente tá aqui pra jogar um jogo... Chamado Spliff! Isso! E é um jogo que a gente tem que quebrar a neve que tá aqui no chão E embaixo tem lava O objetivo é derrubar o... O oponente O oponente na lava Então, cada um do seu canto, você conta, Vitor 3... 2... 1... E faleceu! Hum? Ai, pera, puta, puta, eu tava com a... Ai, quase caiu! Cara, nem tem um buraco ainda, como que você quase caiu? Seu lixo! Sai do lado, sai do lado! Não, 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 não! Não, não! Nossa, agora foi cagada? É, velho, eu tava quebrando mó rapidão, assim Ela gasta rápido essa pãe Gasta? Gasta Ah, eu acho que é porque... Ai, pelo amor de Deus! Ai, quase que deu, meu Deus! Ai, deu, velho! 1 a 0! Ai, a chuva! Boa, boa, boa! Mas depois eu tô soldado, depois eu vou atirar um PVP na mão mesmo Beleza, vai, sobe aí! Tô fia da mãe! Eu tô muito ruim! Ah, não, deixa eu ver... Muito ruim! Tô muito ruim agora! Eu nunca joguei isso, é a primeira vez que eu tô jogando isso! É a primeira vez, sempre joguei isso, eu ganho toda hora de você, miserável! Então vai, 1, 2, 3, valendo! Nossa, calma aí! Vem aqui! Não, eu quero fazer minha casinha, sai! Sai, vai fazer meu igu, sai! Sai, sai você! Tá com medo, né? Não, eu só tô com medo porque eu quero mesmo! Você é um bichão mesmo, hein, doido! É! Ai, sai daqui! Ai, moça! Nossa, você é muito burro! Não, moça! Eu não devia ter me derrubado naquela hora! Não, eu não quis! Sai! Você é muito burro! Sai daqui! Eu vou te derrubar! Ai, eu vou te derrubar! Você é burro! 2 a 0! 2 a 0! 2 a 0, caramba! Quer ver o que é 2 a 0? Então vai, daqui a 2 a 0! Ah, já foram, Victor! E aí, foi a 2 a 0! Tão cuzão! Ô, mas que merda de MCPE! Não dá nem pra jogar balinha de neve, não sei! Não acerta! Vai, vamos tirar o PVP de pá, então, vai! Não, não, calma! São 5 rodadas! 5 rodadas! PVP de pá! Não, 5 rodadas do caramba! Ah, eu que mando! O vídeo é meu! E daí, que vídeo é seu? E daí, que vídeo é meu? Quem que é o dono do mundo, hein? E quem que é o dono? Vai! 3, 2, 1, vai! Antes eu me fechou aqui! Que bom! É o Guidadã! Vai, que... Ah! Eu bati em mim! Eu sei que merda, eu ia te derrubar! Não, não, não! Não, eu não caí! Eu não caí! Desde que eu tinha... Não! Eu não caí, eu não caí! E agora? Vai vir como aqui? Assim, ó! Chupa! Não, se eu acabar com o meu... Eu já perdi a última, já vai! Tá bom, então vai! 2x1! 2x1, caralho! Ué? Não, tá 2x1, não? Não, 3x1 pra mim! Nossa, mano! O cara é... Escruto! Pera aí, então! Ô, merda! O que você tá fazendo, velho? Falei pra bilado, hein! Bilado! Ah, nossa senhora! Vai! Começou! É, caraca! Eu vou te bater! Não, não vale bater! Vai, vai! Não vale! Mano, o negócio não quebra logo! Eu sei como quebrar rápido! Ah, você tem machete! Você usa cheats! Seu hacker! Eu sou hacker! Eu, né? É óbvio! Não, é o Pedrão, né? Seu vagabundo! Vagabundo! Pode ficar sem parkour! Ela perde isso, velho! É, Vitor! Tchau, Vitor! Tchau, o que, ô cara? Eu venho aqui, tá vendo por quê, vagabundo? Ô, minha amiga, eu não consigo quebrar de longe! Será que eu consigo fazer esse pacote aqui? Acabou! Quer ver que eu errei? Filha da mãe! Eu sabia, mano! Eu joguei praga em mim mesmo! Acabou as pacotes! Acabou? Sério? Sério! Ah, mano, agora ficou! Vai! Ah, vai na mão mesmo! Vai na ponta! Vai na porrada, tá no PVP, então! Eu tenho... Deixa eu ver, acabou mesmo? Acabou! Acabou! Então vai na mão mesmo! Joga o sapá fora aí! Joga na lava! Não tá valendo! Tá ligado! O cara vai lá e empurra, né? Tá valendo! Ah, mano! Não, não valeu, mano! Você colocou... Você fechou aqui, mano! Peraí, deixa eu pegar o negocinho aqui! Deixa eu só ver uma coisa! Ou vai demorar muito mais pra quebrar, vai ser muito ruim, mano! Vai ter uma porrada! Então vai, vamos na PVP! Agora é o PVP aqui, mano, pra ficar mais da hora! PVP aqui! Então vai! Valendo! Não, valendo caralho! Então fala! Você que é o dono do mundo, então você fala! Bonita! Eu ainda tenho mais! Não me engano! E? E travou! Eita! Tá com medinha? Vem no PVP! Sai! Eu vou morrer, mãe! Sai, bicho ruim! Sai! Eu errei tudo! Peraí, tá bom! Caraca, tá lagando esse... Merda! Mano, eu mando o bicho ir pra frente, ele vai pro lado! Ele é o piladão falso! Ele é o bichão mesmo, hein, doido! Ele é o cuzão mesmo! Ah lá, velho! Mano, esse negócio tá muito bugado, mano! Não dá dano! Esse negócio tá lagado, velho! Vai! Vai, mano! Deixa eu ter som da mão, velho! Calma! Vai pro outro lado! Aí, eu consegui! Agora você vai morrer! Treta! Treta! Ah! Banda aqui no padrão! Ah, que merda! Peraí! Não, não vale! Batei! Não, batei! 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 Não valeu! Foi! Ritor! Oi! O arvado cabecei! Tchau, tchau.